E com esse período de isolamento social, as pessoas buscam maneiras diferentes de aliviar aquela ansiedade, aquele estresse. Mas você sabia que pode ter uma saída, uma forma muito simples de fazer isso aí na sua casa? Pois é, arrumar a casa, né? Pra um isso é um sacrifício, pode trazer a tão esperada sensação de bem-estar. Sabe aqueles papéis que vão acumulando em caixas? Um material de estudo antigo que ocupa espaço? As roupas sem uso guardadas no armário? Tá bem bagunçado, sapato em cima de sapato, então a gente vai tirar tudo. Já fazia alguns anos que a Vanessa queria pôr tudo isso em ordem, mas faltava tempo. Eu estudei o ano passado inteiro em sistema presencial na faculdade, né? E aí eu chegava e já trabalhava, e trabalho às vezes até 10 da noite, 9, 11 horas da noite. Então eu chego em casa ainda, vou arrumar alguma coisa pra comer, Então nunca dá tempo, assim, de organizar dentro do guarda-roupa, um rack na sala. Com a quarentena, a rotina mudou e Vanessa resolveu arrumar a bagunça. Até consegui separar umas coisinhas pra doar também, que eu já não uso há muito tempo. Vanessa é esteticista e fez o mesmo no ambiente de trabalho. A gente não tá podendo atender os clientes, né? Então eu tenho vindo aqui pra dar uma organizada, colocar alguns produtos que eu quase não uso separadinho numa caixa, né? A gente sente um alívio, parece que vai purificando algumas coisas, vai aliviando. É um prazer em ver tudo organizado mesmo, né? Tudo mais limpo. E de quebra, ainda encontrou o passaporte. Tava numa caixa lá em cima do guarda-roupa, e eu tava procurando já há mais de uns dois anos que eu tava procurando esse passaporte, e aí eu achei. Só que agora, ela não pode viajar. É uma ironia, triste ironia. Por enquanto, ele vai ficar guardado lá. Essa sensação de bem-estar é só um dos benefícios que a arrumação da casa pode trazer em tempos de quarentena. Pra entender melhor como a nossa mente reage e quais as outras vantagens da organização que as pessoas estão fazendo, a gente conversa agora com o doutor Isaac Efraim. Doutor, o que que explica essa felicidade associada à arrumação, à organização do ambiente da casa? A comunicação do cérebro com o mundo acontece através de padrões de organização. Em tempos de isolamento social, a gente se volta mais para o mundo interno e para o mundo à nossa volta. E tem tempo e espaço pra ter aquela sensação de que a gente tá deixando tudo em ordem. A sensação de deixar tudo em ordem traz uma sensação de segurança, traz uma sensação de tranquilidade e parece que também traz uma sensação de felicidade. Também ajuda a combater a ansiedade, o estresse? Em momentos onde a gente tá passando uma situação universal de ameaça tão grande, se você deixar o teu pensamento livre, voar solto, ele só vai se dirigir pra coisas ruins. E a melhor maneira de conseguir fazer isso, não pensar, é permitindo que a nossa mente se absorva com algum tipo de atividade funcional. Pode ser até um quebra-cabeça, pode ser a arrumação da casa, pode ser aqueles teus livros que estão largados há tantos anos.